729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. A série Pocket Monsters, monstrinhos, é um sucesso de audiência no Japão. Mas ontem provocou uma reação estranha. Mais de 700 crianças e jovens tiveram convulsões e náuseas, como num ataque epilético. 200 continuam internadas. Não se sabe exatamente o que aconteceu. Ele diz que não se lembra de quase nada, só que se sentiu muito mal. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado mal-estar. O caso está no Ministério das Comunicações. Os executivos da TV Tóquio discutiram o problema numa reunião de emergência e pediram desculpas ao público.